A gente sempre foi amigos, vamos brincar de esconde esconde Vamos, a gente já volta galera E voltamos lá Galera, a gente voltou a falar e o Miguel vai contar Miguel? Miguel? A gente já volta com vocês de novo Bom galera, a gente voltou e lá ele está Vamos esperar ele coisar e a gente já volta Bom galera, a gente voltou aqui com vocês A gente já chegou Já chegou a chegar Eu vou dar um tiro ao flash Bom galera, a gente voltou e a gente vai se bater Onde está o Miguel? Onde está o Miguel? E ele está aqui E perdamos o vídeo Falou Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like E compartilhe nas redes sociais E fui! Tchau! Tchau!